Lá, o terceiro, em cima do muro, ou é quente ou é frio, porque morno vomita-lo aí da minha boca. Então, olha lá, o cara morno, em cima do muro, aí ele olhava o céu, o céu, a minha direita, a sua direita agora, e o inferno da esquerda, porque tudo que é de esquerda é do diabo. Continua na esquerda que você vai ver onde você vai parar. Aí, estava lá o céu e o, diga, a esquerda, diga alto irmão, a esquerda, é do cão, vigia com a esquerda. Aí lá, estava lá, então o céu e o inferno, e ele em cima do muro, e o inferno dizia, o inferno dizia, diga, nada. O inferno estava assim, como? Dia normal, andando. E no céu, na direita, estava lá o povo, vem, vem, vem pra cá, pula pra cá, eu quero você aqui, vamos pro céu, vamos viver a glória do Deus, vamos pro culto, vamos pra revelação profética, vamos cantar, caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar, vem, desce, pula. Ele, entendendo nada, olhava pro inferno, tudo normal, ninguém falava nada. Ele ficou, encucado com aquilo ali, chegou pro capeta. O cão! Pois não, educado o cão, pois não, querido. Ô amado, vem cá, vamos conversar. Eu não estou entendendo, aqui no céu, o povo não para de me chamar, de me convidar, aparece esses crentes da revelação que ficam mandando mensagem. E aqui ninguém fala nada, vocês não falam nada. Por que que vocês não falam nada? Ele falou, porque o muro é nosso. Só existe dois caminhos. Ou é quente, ou é quente. Ou é quente, ou é quente. Ou tem fome.